Item de número 17, processo número 48500000705-2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, coelce em face da auto-infração número 31 de 2013, que foi lavrado pela Arce e que aplicou penalidade de multa em decorrência das não conformidades identificadas durante fiscalização dos procedimentos de apuração dos indicadores amostrais de qualidade dos níveis de extensão relativos ao segundo e ao terceiro trimestre de 2011. Relator, diretor Raíbe Barros. De outubro de 2013, a Arce lavrou a auto-infração número 31 de 2013, referente a não conformidades identificadas durante a fiscalização sobre os procedimentos de apuração dos indicadores amostrais de qualidade dos níveis de extensão relativos ao segundo e terceiro trimestre de 2011, realizado na Companhia Energética do Ceará, coelce entre os dias 11 de julho de 2011 a 15 de setembro de 2011. E na tabela 1 a seguir, apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração. Primeiro, uma N1, não realizar o número mínimo de medições individuais amostrais de nível de extensão nos respectivos períodos, descumprindo os itens 2.4 e 2.6 do módulo B, dos procedimentos de distribuição, produtos, e a N3, não conformidades N3, não manter atualizadas as informações relativas ao cadastro de todas as unidades consumidoras atendidas na intenção inferior à 69KV. Dessas duas não conformidades, nós temos duas multas, a primeira no valor R$ 269.452,03, e a segunda no valor R$ 269.452,13, que faz um total de R$ 538.904,26. Em 11 de outubro de 2013, a COEL se apresentou recurso tempestivo contra o alto de infração. Esse recurso foi apreciado pelo Conselho da ASSE em 12 de novembro de 2013, tendo sido mantida a decisão contida no referido alto de infração. E resignada em 4 de dezembro de 2013, a COEL se apresentou também tempestivamente um novo recurso contra a decisão do Conselho da ASSE, e em 16 de janeiro de 2014, o Conselho decidiu não reconsiderar a decisão, mantendo a multa aplicada. Desta forma, em 27 de outubro de 2014, o processo foi encaminhado a ANEL para a decisão em segunda instância. Em 17 de outubro de 2014, o processo foi distribuído, e por meio da minha assessoria, foi solicitada a manifestação da SFE sobre o assunto, tendo a área se manifestada por meio da nota técnica 134-2014, em 27 de agosto de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face do AI 31-2013 da ASSE, e a matéria que está enquadrada no artigo 6º, inciso 1º da Resolução Normativa 63-2004, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade. Quanto ao pedido de conversão da penalidade em advertência, na linha dos pareceres anteriores da Procuradoria, destaque-se a matéria de discricionalidade da diretoria. A penalidade aplicada decorreu de falhas detectadas nos procedimentos de realização de medições amostrais, estabelecido no item 2.8 do submodo 8.1 dos procedimentos de distribuição PRODIST, para distribuidoras com mais de 3 milhões de unidades consumidoras. A PRODIST prevê o mínimo de 300 medições amostrais por trimestre, sendo que a ANEL sorteia 30 unidades consumidoras a mais de 10% da amostra, como margem de segurança exaltar usando 330 unidades sorteadas. No segundo trimestre de 2011, a COELS deixou de realizar medições em 51 das 330 unidades consumidoras da amostra sorteada pela ANEL. No trimestre seguinte, a distribuidora deixou de realizar 53 das 330 unidades consumidoras da amostra. Com base nisso, a ACID identificou a não conformidade N1 pelo descumprimento do mínimo de medições amostrais no período. Quanto a essa não conformidade, a COELS alega que, em setembro de 2010, ao elaborar o arquivo a ser utilizado no sorteio da amostra de unidades consumidoras, cujo nível de tensão seria mantido em 2011, incluiu indevidamente os consumidores sem fornecimento ou desativados. Segundo a distribuidora, esse equívoco na extração de dados resultou em dois problemas a seguir descritos. O primeiro problema, elevou artificialmente o número de unidades consumidoras total da distribuidora para mais de 3 milhões de unidades consumidoras, elevando a exigência trimestral de medições amostrais para 330. A distribuidora alega que, na época, não possuía mais de 3 milhões de unidades consumidoras, pertencendo, portanto, a uma faixa abaixo da distribuidora, para as quais a ANEL sorteia uma amostra de 297 unidades consumidoras, com a obrigação de 270 medições amostrais. Esse nível mínimo de 270 teria sido plenamente aderido pela COELS, no segundo e terceiro trimestre de 2011, motivo pelo qual a não conformidade não seria aplicável. O segundo problema, alegado pela distribuidora, foi que, na amostra sorteada pela ANEL, constaram algumas unidades consumidoras sem fornecimento, nas quais não foi possível realizar as medições. Acrescentou à distribuidora que, ao se deparar com o problema, solicitou à supérdice de regulação de distribuição a indicação adicional de unidades consumidoras para medição em substituição às unidades sem fornecimento, o que não foi contemplado. Em resposta à SRD, respondeu que o sorteio é realizado uma única vez para os 4 trimestres do ano e que não havia possibilidade de fazer novo sorteio apenas para os trimestres solicitados, mas que a distribuidora deveria fazer a medição para as unidades consumidoras que estivessem disponíveis e guardar as justificativas para o eventual processo de fiscalização. Em análise da questão, a SFE concordou com a avaliação feita pela ASSE de que não assiste razão atribuidora. Apesar das alegações apresentadas pela COELSE, a equipe de fiscalização da ASSE constatou em campo que algumas das unidades consumidoras informadas como sem fornecimento estavam, na verdade, com fornecimento regular e poderiam ter sido medidas. O que ocorreu foi que a COELSE desconsiderou unidades consumidoras que passaram por uma troca de titularidade porque criava em seu sistema uma nova unidade consumidora cada vez que era alterada a titularidade. No entendimento da ASSE, uma unidade consumidora se caracteriza pelas instalações elétricas físicas e não pela forma de cadastro no sistema da distribuidora. Portanto, a COELSE deveria ter realizado as medições nas unidades consumidoras sorteadas, ainda que estivessem sob titularidade de um novo consumidor. Para os casos que não se enquadram em troca de titularidade, a margem de segurança de 10% deveria ser suficiente para contornar eventuais problemas de cadastro ou de impossibilidade de medição, decorrente de mudança ocorrida entre o sorteio e as datas de realização de medição conforme estabelecido no item 2.3 do módulo 8.1 do PROBIST. Sobre a alegação de que teria sido realizado medições suficientes, caso a amostra tivesse sido corretamente mencionada, entendo que a partir do momento em que foi definida a amostra com 330 unidades consumidoras para a medição do nível de tensão, isso com base nas informações emitidas pela própria distribuidora, compete à distribuidora realizar no mínimo as 300 medições estabelecidas no regulamento. Não cabe rediscutir a posteriori se o limite mínimo correto deveria ser menor ou alegar que cumpriu esse limite menor. Ademais, há de ser preservada a proporção entre o tamanho da amostra e o limite mínimo para se avaliar adequadamente o cumprimento das obrigações por parte da distribuidora. A não conformidade N3 decorreu da não atualização cadastral, que prejudicou o processo de escalização amostral dos níveis de tensão nos anos de 2011. Sobre essa questão, defende a distribuidora que a manutenção de informações referentes ao cadastro de todas as unidades consumidoras, mesmo após a saída do consumidor, é necessária para a gestão da COELS. Assim, argumenta que sua base de dados não estava desatualizada, mas tão somente ocorreu uma falha na extração de informações para fins de sorteio que seria realizado. Nesse aspecto, a ACSF também discordou do entendimento da COELS, uma vez que a própria distribuidora não pode identificar que algumas unidades consumidoras alegadamente sem fornecimento estavam na realidade com fornecimento normal, mas sob a titularidade de um novo consumidor, essa informação deveria constar no cadastro de alguma forma. Não obstante, a ACSF verificou que o enquadramento da não conformidade N3 estava inadequado, dado que uma melhor descrição para referir a infração consta no inciso 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 063, que prevê penalidade de advertência conforme o transcrito a seguir. Aí eu faço a transcrição do artigo 3º. Por último, a COELS se alegou que a ocorrência de dupla penalização pelo mesmo fato gerador, dado que a mesma falha teria dado causa às ambas não conformidade N1 e N3, a ACSF avaliou que cada não conformidade trata de objeto distinto, uma vez que a não conformidade N1 decorre de não realização do número mínimo de medições amostrais do nível de tensão. Já para a não conformidade N3, o objeto foi a não realização das devidas atualizações no cadastro das unidades consumidoras. Ainda que a falha verificada em N3 tenha dificuldade do processo de realização de medições amostrais, ela não impediu, dado uma simples verificação em campo, constataria que muitas das unidades consumidoras cadastradas como sem fornecimento tinham, na verdade, um fornecimento normal e poderiam ter seus níveis de tensão medidos. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00705.2014.26, voto por conhecer e numero da provimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Energética de Ceará, COELS, em face do autoinflação nº 31.2013, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Ceará, no sentido de converter em advertência a penalidade aplicada em decorrência da não conformidade N3, o que reduz o valor da multa aplicada de R$ 538.904,26 para R$ 269.452,03. O valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e numero da provimento parcial, o recurso interposto pela COELS, em face do autoinflação nº 31.2013, lavrado pela AST, no sentido de converter em advertência a penalidade aplicada em decorrência da não conformidade N3, que reduz o valor da multa aplicada de R$ 538.000,00 para R$ 269.452,00. Próximo item. Obrigado. Obrigado.